Olá! Trabalhando aqui o sistema de numeração romano, nós iremos fazer uma questão que foi do Enem. Uma questão, inclusive, assim, auto-explicativa. Acompanhe aqui comigo. O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros. Não é verdade? E, em ordem cronológica, indicação de séculos, de papas e reis, e são utilizadas sete letras do alfabeto. As letras fundamentais são 1, que é o I, X, que é o 10, C, que é o 100 e M, que é o 1000. E ainda tem as secundárias, V que vale 5, L que vale 50 e D que vale 500. As regras são, não existe um símbolo para o zero. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos até três vezes. E aí você vai mesmo que triplicar ou duplicar a partir do momento que ele for repetido. Uma letra posta à esquerda, ela representa uma letra que tem um valor à esquerda de outra maior, se ela é menor, você subtrai. E se ela é posta à direita, ela vai o quê? Somar. Você vê aqui que você tem I, X, esses exemplos que ele deu. I, X, I, X, I. Qual é a diferença disso? Esse é menor. É um menor colocado à esquerda. Menor à esquerda, a gente subtrai do maior que é 10. Então, 10 menos 1, 9. E aqui você tem o quê? Um menor à direita. Se você tem o menor à direita, você está dizendo que vai somar. Você vai fazer 10 mais 1 e vai ser 11. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano da sua fundação, que é esse ano aqui. Vamos representar isso aí no sistema decimal. E aí o que a gente faz? Olha para aqui. Eu tenho o seguinte, que esse M aqui, a gente já sabe que é 1.000. O C, C, D, mas C é menor do que quanto? Do que D, que D é 500. Não é verdade? Vê que D vale 500. Então, C menor do que 500. C é menor, é 100 que é menor do que 500. Vai ser 500 menos 100. Então, já vai ser 400. Aí você tem LX. L é 50. Não é verdade? E 50 com X depois é 50 mais 10. Então, vai ser 60. E IX, IX. Você tem aqui que é 9, como a gente já viu ali. Então, esse vai ser o ano 1.400, não é verdade? 1.469. Quantos anos da fundação vai comemorar em 2050? Então, é só fazer a diferença. 9 para 10 dá 1, não é verdade? Vai 1. Como foi 1? 7 para 15 dá 8, não é verdade? Vai 1. 5 para 10 dá 5. Vai 1. Então, são 581 anos que serão comemorados. 581 anos, a resposta encontra-se na alternativa. na alternativa, vamos ver aqui, na alternativa dele e dado. Então, vê que nós usamos aí conhecer os símbolos, quanto cada um representa. E também essa questão, que se o menor aparece à esquerda, deve ser subtraído daquele maior. E se o menor aparece à direita, deve ser acrescentado, somado àquele maior. Tá legal?